Olha só gente, aqui eu tenho cebola e alho, tá? Eu coloquei três dentes de alho e meia cebola média. Às vezes eu coloco uma cebola inteira, mas não é sempre, tá? Aqui eu tenho cenoura, tenho duas cenouras pequenas, bem picadinhas. Pimentões, tenho um pimentão pequeno aqui e dois tomates médios. E ali, ali eu tenho salsinha picada, tá? Como eu falei, eu não gosto de fazer a carne moída sozinha, só com sal, alho e cebola. Eu gosto de uma carne assim, mais colorida. E ao mesmo tempo é bom, né? Porque você acaba comendo legumes junto com a carne, não come a carne sozinha. E melhor ainda é dar pra criança. Não é bom a criança comer só a carne, sabe? Você coloca umas coisinhas assim, ó, e fica super gostoso. A carne fica com uma aparência mais bonita, chama mais atenção e a criança até tem mais vontade de comer. Então eu tô empolgando aqui, ó, o alho e a cebola. Eu tô usando o óleo de arroz, tá? Tem gente que usa azeite. Às vezes eu uso azeite, mas não é sempre não. É só quando dá vontade. Ó. Deixa eu pegar o tempero que eu vou usar. Ó, eu uso esse salão nordeste aqui, ó. Eu ponho dois, tá? Até por causa da quantidade de carne que eu vou fazer. Quando eu faço pouquinho a carne, eu uso só um. Quando eu vou fazer uma quantidade grande, né? Caso algo muito grande, eu vou usar dois, tá? Ah, não, tô desfocando. Por que tá desfocando? Peraí, gente, deixa eu arrumar o foco. Ah, melhorou. Eu abaixei o fogo pra não queimar o alho e a cebola. Tô gravando com uma mão só, gente, então é mais difícil. Vou jogar os dois sazons aqui, ó. E vou dar uma mexida. Tá vendo? Agora eu vou jogar aqui. Todo esse picadinho. Ó. Olha como fica bonito, gente. Aí eu adoro. Eu não como carne, vocês sabem. Olha que lindo que fica. Eu não como carne. Mas eu faço assim no capricho, né? Com a família que comi. Olha que lindo que fica. Eu vou ter que tirar uma foto. Ó. Agora o que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui a carne e a salsinha. Como não dá pra eu fazer isso e segurar o celular ao mesmo tempo, eu vou jogar a salsinha e a carne aqui dentro. E eu já mostro pra vocês, tá? Ó. Coloquei, tá? Agora eu vou misturar tudo isso aqui, ó. Ai, é difícil gravar sozinho, né? É que eu não tenho aquele suporte de celular pra colocar no tripé, sabe? Eu tenho tripé, mas o suporte pro celular eu não tenho. Aí eu tenho que segurar o celular na mão. Olha que bonito que fica, tá vendo? Isso aqui tá cru ainda. Quando cozinhar, quando estiver totalmente prontinho, vocês vão ver como a aparência é mais bonita ainda. E fica super gostoso, ó. É gostoso comer assim, é gostoso colocar num pastel. Experimentem no pastel pra vocês verem como fica gostoso. Ó. Aí eu vou mexer bem, acrescentar o sal e deixar fritar bastante, tá? Porque eu não gosto daquele gosto peculiar que a carne moída tem, sabe? Eu gosto que aquele gosto suma por completo. E fique só o sabor do tempero. Ah, Tricina, mas você disse que você não come carne. Sim, eu não como carne, mas eu já experimentei. E aí eu já comi carne moída assim, sabe? Com gosto dela mesmo e eu não gostei. E fica ruim. E uma vez eu fiz assim, né? Só ela sozinha com sal, cebola e alho. Eu não coloquei nada disso aqui. E ela ficou com aquele gosto dela. E aí um dia eu inventei de tacar tudo isso daqui. E deixei ela fritar bem. Deixei fritar bastante, bastante. Aí ela sumiu totalmente o gosto, né? Sumiu aquele gosto dela de carne mesmo. E ficou só o gosto do tempero. Fica uma delícia. Então se você faz carne moída na sua casa e ela fica com aquele gosto. O segredo é, além de você temperar bem, é você deixá-la fritar muito. Deixa fritar bastante. Secar bem aquela aguinha dela. Aí vocês vão ver como some totalmente aquele gosto dela. E ela fica com o gosto do tempero. Fica bem gostoso. Ó, tá bem misturadinho. Agora eu vou colocar o sal. Vou mexer só mais um pouquinho. E vou deixar fritar bastante. Aí como estiver prontinho, eu volto e mostro pra vocês como ficou, tá? Eu esqueci de uma coisa. Eu acrescento um pouquinho de água, tá? Não muito. Só um pouquinho assim, ó. E aí ela vai dar uma cozinhada nessa água aqui. E aí eu deixo ela fritar como eu expliquei. Frita bem até secar a água, tá? Aí quando ela estiver pronta eu vou mostrar pra vocês. Fica uma aparência muito gostosa. E fica gostosa também. É que eu não gosto de comer carne. Eu sou assim, não sei por cento vegetariana. Porque eu já comi carne moída, como eu falei pra vocês. Já comi frango. Mas não é algo que eu coma sempre. É uma vez e nunca, sabe? Então eu sou vegetariana, uma falsa vegetariana. Deixa eu ver se tá bom de sal. Vou pegar uma outra colher aqui. Tá bom. Agora eu vou deixar ela cozinhar, tá? Quando ela estiver prontinha eu volto e mostro pra vocês. Olha lá como é que ela fica, tá vendo? Eu deixo secar bem a água. Ela fica bem fritinha. Conseguem ver, ó? Olha que cor bonita. Olha que carne bonita. Olha como é bem mais bonita assim do que a carne moída sozinha. Fica só aquela coisa marrom, sem graça. Eu não gosto. Nada contra quem gosta, tá, gente? Só tô falando pra vocês o meu gosto. E ensinando vocês uma maneira diferente de fazer, tá? Se você gosta daquele jeitinho lá, toda marrom, sem nada, não tem problema, tá? Vai do seu gosto. É só uma sugestão que eu tô dando aqui pra vocês. Olha, ela fica bem fritinha, bem gostosa. Deixa eu pegar uma colherada aqui pra mostrar mais de perto. Ó. Talvez o flash atrapalhe um pouquinho, ó. Mas olha como ela fica bonita. Tá vendo? Podem ver que a água já secou totalmente, ó. E é assim, gente. É assim que eu faço a minha carne moída. Não tem segredo. É bem fácil. Vocês não precisam fazer como eu fiz, como eu falei. Alguma coisa que eu coloquei aqui que vocês não gostam, vocês podem tirar. Se quer tirar tudo que eu coloquei, tira. Vocês podem também acrescentar azeitona junto com tudo que eu coloquei aqui, ó. Ou então coloca só a azeitona. Faça como vocês preferirem, como vocês mais gostam, tá? Isso aqui é só uma sugestão diferente pra vocês. Porque às vezes a gente só sabe fazer de um jeito e acaba até enjoando. Então, uma opção diferente aqui pra vocês. Tá bom, minhas lindas? Olha só. Então, minhas lindas. É assim que eu faço a minha carne moída. Esse foi o vlog de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixem de colocar o gostei aqui embaixo. Que ajuda bastante. Fico super feliz. Assim também, eu me desistei com uma maneira de eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. E eu vou continuar gravando, tá bom? Comenta aqui embaixo. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e ative o sininho. Porque aí toda vez que eu subir um vídeo novo, você vai saber. Tá bom? Um beijo grande pra todas vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto